E já estamos de volta com o Manhã Diversa, agora são 10 horas e 34 minutos e chegou a hora tão esperada do nosso programa de hoje. Não é o quadro do mundo dos famosos, do Netinho Rocha, mas a gente está recebendo ninguém mais, ninguém menos que Caio Blá e Paulo Bete, ao vivo aqui no estúdio para uma conversa que vai ter de tudo, cinema, teatro, televisão. Três artistas renomados, dois artistas renovados, consagrados do audiovisual que dispensam mais apresentações. O que a gente vai conversar aqui agora é sobre um pouco a carreira deles e o pessoal de casa com certeza já conhece essas duas figuras que estão sempre, como estão agora, entrando na casa das pessoas com seus personagens. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, meninas. É um prazer estar aqui no Manhã Diversa com vocês. É isso aí, é de começar. Muito prazer. Juiz de Fora, parabéns pela TV. Já conhecia o Juiz de Fora ou não? Eu conhecia, já vim aqui fazer teatro aqui, o Juiz de Fora, diversas vezes já. E a cidade está recebendo bem vocês? Muito bem, a TV, muito obrigado pela acolhida aqui na TV, inclusive, né? Que é o motivo de nossa vinda aqui para o Juiz de Fora, né? E a gente está adorando trabalhar nesse estúdio aqui durante o dia. Muito bom poder receber vocês. E agora, para entender um pouco dessa história, né? Porque quando a gente pesquisava sobre a carreira de vocês, né? A gente viu que o universo artístico se apresentou para vocês aí de diferentes formas, né? A carreira de cada pessoa começa, às vezes, de um jeito diferente, né? Caio começou por meio da publicidade, é isso? E o Paulo pelo teatro, é isso mesmo? Como é que foi esse começo para cada um de vocês? Como que a arte se apresentou na vida de vocês? Algo que sempre esteve presente ou surgiu, caiu do céu, como foi? É, eu comecei muito cedo, mas eu não sabia que era teatro aquilo, né? Então, eu acho que, desde criança, eu fazia teatro no quintal. Tinha um amigo meu que era bonequeiro. Então, eu era ajudante desse menino, o Robertinho. Tinha uma jabuticabeira no fundo do quintal e tinha uma loninha de circo. E ali fui assistente dele, do Robertinho, como bonequeiro. Acho que ali começou esse desejo de interpretar, de observar as coisas da maneira que pudesse ser colocada em cena, né? Caio começou cedo também, mas você começou também já como ator Mirim mesmo, né? É, eu era criança, minha mãe me levou para fazer teste, para fazer comerciais. Acho que ela sacou ali alguma coisa, que eu tinha algum jeito e tal, mais desinibido e tal. E me levou para fazer testes, para fazer agência de publicidade infantil. E eu comecei a fazer várias propagandas e imediatamente já me chamaram para fazer novelas. Minha memória é que eu entrei num estúdio com nove, dez anos de idade e não saí mais. Essa é a minha memória um pouco. Toda a minha infância foi muito legal. Então, eu tinha escola, eu tinha brincadeira, eu brincava, viajava, mas eu passava o dia inteiro no estúdio e depois no teatro. Então, para mim, foi um aprendizado precoce, foi um aprendizado maravilhoso, foi um universo gigantesco que eu absorvi na infância e na adolescência. Eu acho que foi muito importante para mim. Eu acho que sempre que a pessoa tem uma estrutura familiar, uma estrutura educacional e pode ter uma atividade artística, uma atividade paralela, eu acho muito importante para ganhar responsabilidade, para ganhar cultura. Então, eu aprendi muito. E com 17 anos, 18 anos, eu vim para cá na região fazer meu primeiro filme no cinema, que foi O Lavor Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho. Foi filmado aqui do lado, Matias Barbosa, Cidades Aqui Perto. Então, meu primeiro filme de cinema foi feito aqui do lado de Juiz de Fora também. Eu tenho muita memória disso. Que maravilha. Eu acho que a beleza da arte é essa diversidade na maneira como ela se apresenta e como ela entra na vida das pessoas. Vamos falar de novela, então, porque eu acho que novela é quase que um patrimônio brasileiro, realmente, muitas pessoas acompanham. E vocês deram vidas a inúmeros personagens que marcaram várias novelas. A gente destacou aqui alguns em 2001, Caio Blá, com o fotógrafo João Medeiros, em Um Anjo Caiu do Céu. E em 2014, Paulo Bete, dentre outros vários personagens, interpretou o Theo Pereira, né? Em Império. E essa novela, recentemente, passou de novo. Então, realmente, esse personagem veio à tona de novo. E aí, eu queria saber como que é o processo de criação do personagem de vocês. Como que é isso, assim? Cada um é diferente, né? Tem alguns personagens que a gente já tem algumas referências da nossa cabeça, da nossa história. Tem alguns personagens que a gente se inspira em alguém para copiar um pouco, para copiar um pouco a energia. E depois a gente vai encontrando o nosso jeito. Tem, às vezes, a gente assiste outros filmes e vai pegando outras referências. Então, cada personagem é uma história diferente. Às vezes, eu lembro de alguém da minha família, que tem mais ou menos a ver com essa personagem, imita algum trejeito. Enfim, eu acho que a gente começa buscando fora alguns elementos para compor o personagem. E depois, conforme a gente vai ensaiando com os colegas, principalmente, eu acho que o personagem surge mesmo quando a gente encontra com os colegas. Começa a bater o texto com os colegas, porque é na relação que o personagem existe, né? Ele não existe sozinho. Então, quando encontra com os outros atores, começa a trabalhar, começa a ensaiar, começa a bater o texto, aí na relação é que eu vou descobrindo o personagem mais assim. Essa que ele falou de algum parente, alguma coisa, né? O Theo Pereira, eu lembrei de uma irmã minha, Tere, já falecida, infelizmente. Mas a Tere tinha três jeitos que eu copiei para o personagem. Não tem nada a ver, né? Porque ela é uma mulher, né? Minha irmã falava assim, Paulo. Ela fazia assim, Paulo. Estou casada há 40 anos com o Zé Paulo. Odeio ele. E então, falei, pô, isso é engraçado, né? Deixa eu fazer. Dá para encaixar nesse personagem. Então, tem isso, né? A gente, tipo, tem uma coisa que acontece comigo hoje também, que, assim, amigos, colegas meus, atores que já morreram, às vezes eles baixam. Não é no sentido, né? Mas eu lembro gestos deles e formas deles se expressarem. E daí eu falo, sai aquilo. Você vai acumulando, né? Um deles, por exemplo, é o Chiquinho Brandão. Muito do Chiquinho Brandão, eu... A Dilson Barros, outro amigo meu, de vez em quando me vejo fazendo ele. Incrível, a Dilson. É, a gente tem isso, né? Porque cada profissão deforma a pessoa de uma determinada maneira, né? O médico olha para você e já sabe que você tem não sei o quê, não sei o quê. Ele sabe todo o seu diagnóstico, né? E o ator tem isso, porque desde pequeno, vamos dizer assim, nós somos treinados para observar. A primeira aula de qualquer escola de teatro, o professor fala, vocês têm que prestar atenção nas pessoas, nos gestos, nas formas das pessoas falarem, né? Que vai sendo o material que você vai acumulando, né? Como referência, né? Mas é isso. Mas o Theo também tinha uma coisa que era assim... Era um personagem que ia ser feito pelo José Vilca. Então, quando passaram o personagem, eu gostei tanto. Eu falei assim, puxa vida, né? Vou ficar devendo essa para o Vilca, né? Porque ele tinha morrido, né? Então, tem essas coisas todas que vão misturando, né? E também dizem, né? Que o personagem é apenas um álibi. É uma forma de não nos constranger, entendeu? Não sou eu que estou fazendo aquilo. É o personagem. No fundo, é sempre a gente mesmo disfarçando. É uma mistura, né? Que acontece. Excelente. E aí, nessa caminhada de vocês aí na atuação, vocês já passaram pelos palcos, pela TV, pelo cinema. Tem como eleger um favorito? É diferente estar no palco, estar de frente das câmeras? Como que é essa troca, assim, esse circular entre esses meios? Tem sempre algo que tem em comum aí entre todos esses? Ou é uma sensação muito diferente? Como que é? Ah, é muito diferente. Mas, no fundo, no fundo, em essência, é a mesma coisa. A gente tem que estar concentrado, emocionado. Tem que estar num estado de compaixão. Eu digo sempre que o personagem está sempre num... O ator está sempre num estado de compaixão, porque ele está sempre preocupado com o que o personagem está sentindo. Então, a partir do momento que você começa a se preocupar com o que o personagem está sentindo, tanto faz se você está para uma plateia, ou para uma câmera, ou se é uma câmera de TV ou de cinema. Na essência, o trabalho é o mesmo. Claro que a gente acha mais prazeroso fazer teatro, porque é o nosso meio. No teatro, nós somos donos da nossa arte. A gente se apresenta onde quiser, a hora que quiser, com os amigos, a gente que faz a equipe, a gente que escolhe as pessoas, a gente viaja juntos. Então, é a nossa produção caseira o teatro, é a nossa produção pessoal. No cinema, a gente sempre depende de uma produtora, de um diretor, de uma TV, de uma emissora. Então, o teatro tem essa coisa prazerosa que é a nossa casa, é o lugar do ator, é onde a gente repete mil vezes, é onde a gente ensaia quanto tempo quiser até achar que está pronto. A gente é dono do nosso trabalho e do nosso produto. Então, é sempre mais prazeroso, é o lugar onde a gente vai mais fundo, é o lugar onde a gente investiga mais, é o lugar onde a gente cria relações mais profundas que duram a vida toda, é realmente no teatro. E no lugar que a gente tem esse encontro, que hoje em dia, com a coisa digital e a pandemia, a gente ficou tantos meses isolados, só através de tela, se falando com as pessoas que a gente gosta, só através de tela e tal, tal, tal. Então, cada vez mais é precioso esse encontro presencial. A presença do ator em cena, você assistir a performance do ator, cada vez mais é uma coisa preciosa. Porque cada vez mais está tudo registrado, está tudo no celular, está tudo na tela. Então, a gente preserva esse lugar único, que é a presença física do ator, a performance. Isso é insubstituível. Você pode assistir 30 mil vídeos, mas a sensação de estar ali ouvindo a voz do ator, modulando diretamente no seu ouvido, de estar sentindo até o cheiro, às vezes no teatro, dos cheiros, o suor e a movimentação, então é uma energia totalmente diferente. Claro que eu amo fazer cinema, amo fazer novelas, são tecnologias incríveis, resultados incríveis. Mas essa experiência artesanal do teatro é única, eu acho, não é, Paulo? Tem uma anedota famosa do Paulo Autran, que ele dizia que o teatro é do ator, o cinema é do diretor e a TV é do patrocinador. Mas é isso que o Caio estava dizendo. Quer dizer, o teatro é um lugar de você preparar os instrumentos, de você afinar, de você desbastar todo dia, de ter uma disciplina. num lugar único, do contato ao vivo, é uma cerimônia, é um evento, todo mundo junto ali para ver aquilo acontecer, fazer de conta, e todo mundo fica cúmplice daquilo. Mas eu gosto muito do teatro, gosto também da TV e do cinema, cada um tem um jeito diferente de fazer. eu acho que a TV, eu adoro a resposta do público, e também, quando você está na TV, também tem a equipe, você faz para a equipe, tem uma cerimônia também. Acho uma arte muito doida essa, do ator, porque nós somos um monte de coisas que vocês veem, ou o espectador vê. O espectador, provavelmente, tem um monte de imagens da gente, e tudo isso acaba somando. e a gente acaba querendo ser tudo aquilo que o espectador acha. Recentemente, a gente recebeu aqui o ator André Matos, e ele falou justamente isso, da diferença do teatro, mas o que eu acho que fica comum é que realmente os atores preferem o queridinho ao teatro mesmo. Eu acho que justamente por essa magia, essa troca que acontece com o público que está ali, assim, te vendo. Mas, ao mesmo tempo, a televisão te dá uma abrangência melhor, você consegue chegar em pessoas que talvez não teriam acesso ao teatro. Então, acho que cada plataforma tem a sua magia mesmo. Porque também a gente tem o conforto do VT, né? A gente pode errar, pode repetir 20 vezes, e a gente não tem a experiência que vocês têm todo dia de fazer ao vivo. Essa experiência a gente só tem no teatro. Então, não pode errar, tudo pode acontecer, o público está te assistindo ali olho no olho. Vocês têm um pouco mais essa experiência diária fazendo a TV ao vivo, né? E o ao vivo é emoção mesmo, assim, só quem trabalha com o ao vivo sabe, né? Direto, quem está assistindo fala, nossa, mas você estava tão tranquilo, as pessoas que me conhecem. Eu falo, gente, atrás da câmera estava uma correria e que eu acho que isso também é bom fazer a gente se sentir viva, né? E atrás das câmeras, vocês já atuaram atrás das câmeras? Como que é essa história aí? O Paulo é um grande diretor de teatro, de cinema, tem vários filmes. Mas hoje eu estou adorando ficar na situação do ator. Diretor, né? Muito ator de cabeça. Cara, está dirigindo e tal, né? Mas eu produzi, dirigi dois filmes, né? E dirigi bastante no teatro também, durante muito tempo. Mas hoje eu estou adorando ser ator, assim, ficar esperando a minha vez e entrar. Como é que adorou, arrumando meu cabelo. Estou gostando dessa história. Mas é isso, quando você tem um projeto seu que você quer muito fazer, aquilo te anima, né? A produzir. E produzir é uma forma excelente, né? Você controlar aquilo, né? Que você quer dizer. Tem tudo isso aí, né? Mas eu estou muito ator no momento. Estou adorando ser ator. Grande ator. Está brilhando muito. E vocês sentem que uma coisa ajuda na outra? A experiência de dirigir ajuda na experiência de ator e vice-versa? Claro, claro. Com certeza. a experiência de olhar de fora, aí eu vou depois, quando você volta para dentro como ator, você já se posiciona, você já entende o ritmo, você entende que o diretor precisa de um corte, você entende... Claro, ajuda bastante no seu posicionamento e na sua performance em cena se você entender como é que a câmera funciona, como é que a montagem funciona, como é que o corte funciona. Acho que são complementares, são atividades complementares. É muito natural, né? Esse ano a gente teve o Wagner Moura estreando como diretor, o Lázaro Ramos estreando como diretor. Então, acho que é muito natural, depois que você acumula essa experiência no set, você passar também a querer ver de fora e querer comandar também o set, também dar a sua versão, dar a sua própria narrativa, as coisas. Então, essa passagem de ator para diretor é muito natural, muitas vezes. Tivemos grandes diretores de cinema no Brasil que eram atores, né? Hugo Carvana, por exemplo, Flávio Milhácio. Flávio Milhácio dirigiu mais de 11 filmes, né? E eram atores e diretores também. Paulo José. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. Então, você não sai daí. Agora são 10 horas e 50 minutos e a gente volta em instantes. E aqui no estúdio a gente continua a nossa entrevista super especial com esses atores queridos que estão em vida a tantos personagens que fazem parte do imaginário coletivo de todos os brasileiros, seja no teatro, no cinema ou na televisão. Então, vamos a mais perguntas com o Caio Blá, Paulo Bete. E aí, a pergunta que não quer calar, porque Juiz de Fora quer saber por que estamos recebendo essas visitas tão ilustres aqui na nossa cidade. A gente está fazendo um filme aqui em Juiz de Fora. A gente está filmando em uma parceria aqui com a TV Diversa. É um filme que se passa na redação de um jornal. Então, a TV Diversa nos recebeu aqui na sua sede e cedeu as ilhas de edição, a redação, os estúdios para a gente fazer o filme aqui nessa parceria. Então, está sendo um grande prazer filmar aqui na casa de vocês, no estúdio de vocês. É a minha estreia na direção, é o meu primeiro filme de cinema. Então, para mim, está sendo uma honra especial. E ficou muito bom aqui, né, Paulo? O Paulo é o diretor do jornal, no filme. E o Caio é uma grande revelação de direção. Realmente, os planos, muita inventividade e sabe como que é a cabeça dos atores, sabe cutucar a gente. É interessante. Caio está de parabéns. Acho que a gente está fazendo um filme muito legal. Isso, a gente filmou sequências lindas, muito eletrizantes, esse clima de jornalismo, de que tem que entrar ao vivo, de que tudo é urgente, de que a pauta cai 10 segundos antes de entrar no ar. Então, a gente teve o privilégio de ter uma TV de verdade funcionando. A gente filmou cenas aqui nos corredores enquanto a equipe da TV Diversa estava trabalhando, estava botando o jornal no ar. Vocês aqui estão botando o jornal no ar e a nossa equipe está ali preparando a filmagem aqui do lado. A gente sai daqui correndo já para filmar aqui na redação aqui do lado. Então, ficou muito real isso. O filme precisava esse clima de jornalismo, de verdade, documentário mesmo. E a gente conseguiu isso aqui na TV Diversa, de filmar dentro de uma televisão funcionando de verdade. Então, foi muito legal. Teve cena nossa que você estava no ar, Roberta. Estava apresentando o programa com uma banda de forró. E a gente entrando, esperando você dar o break para a gente começar. Adorei participar. E é claro que a gente está super ansiosa para acompanhar e ver esse trabalho final, sucesso e vida longa. E que essa estreia também te traga vários prêmios também. E que esse filme ser de sucesso. Pode ser. Eu quero outros convites. Com certeza. sempre mais trabalho. Com certeza. Uma porta que abre outras portas. Eu sei que para a gente aqui na TV está sendo uma experiência riquíssima de poder vivenciar e aprender um pouco mais. Muitas pessoas aqui, eu sou do audiovisual, mas tem muita gente aqui na TV que é do jornalismo e que não teve essa experiência. Nunca conhecia ainda esse outro lado da produção. a gente está aqui sempre convivendo com câmeras, luzes e tudo assim como no cinema, mas são duas realidades que ao mesmo tempo que tem muito em comum tem muita coisa diferente que elas podem enriquecer uma a outra. Então está sendo uma via de mão dupla muito rica, eu acho, para a equipe da TV poder estar vivenciando isso tudo e aprendendo com essa experiência de poder ter a nossa casa transformada num set de cinema. E terminando o Manhã Diversa, vocês se arrumem rapidinho para entrar lá na cena com a gente que agora a gente precisa todo mundo na cena, não está bom? Sim, diretor, sim senhor, pode deixar. E a gente está conversando aqui muito também sobre a carreira de vocês como atores e dentro desse universo vocês já interpretaram mocinhos, já interpretaram vilões, personagens mais cômicos, personagens mais sérios e aí eu queria saber se vocês têm dentro de todas essas possibilidades que os personagens permitem, tem algum que é a preferência de vocês, que vocês se sentem tipo assim, é como se fosse vestir aquele casaco favorito, colocar aquele sapato que serve bem e que está sempre ali ou o desafio é mais interessante? Olha, eu não tenho nenhum personagem que seja predileto, meu, juro por Deus, porque parece que parece um lugar comum, mas todos são de uma certa maneira filhos da gente, é a gente, cada um deles, né? Então tem alguns que fizeram mais, vamos dizer assim, foram mais, o público reconheceu mais, né? E tem outros que o público não percebeu, né? Ou que não foram tão bem, né? Mas eu não tenho nenhum predileto, não, sinceramente. Eu gosto, eu gosto de fazer vilão, porque eu acho que aí você se diverte mais, pode dizer coisas que na vida você não diria nunca, né? Tipo, vou matar esse desgraçado, magabu, coisa que você, na vida, você reprime, sentimentos que você reprime com o vilão você pode extravasar à vontade, pode brincar e falar coisas absurdas, falar coisas que seriam imorais, né? Então tem personagens que são divertidos, mas eu acho que cada vez mais a dramaturgia caminha para a construção de tipos mais complexos, sabe? Antigamente a gente olhava a novela, a gente via mais, esse é a mocinha, esse é o vilão, esse é o cômico, esse... Eu acho que eu sempre busco, por exemplo, se eu vou fazer um vilão, eu tento dar alguma humanidade para ele, alguma coisa que torne ele humano, que torne ele sensível, todo vilão, como diz o Guimarães Rosa, todo pior assassino também é um ótimo marido, é um ótimo pai, então eu acho que sempre que eu pego um personagem que ele é um vilão ou é um assassino, o que ele tem de humanidade? Quando eu pego um personagem que é um mocinho, que falha de caráter que ele pode ter? E sempre, o Paulo é um professor disso, a gente sempre busca também alguma comédia, algum humor, mesmo que o personagem seja um personagem dramático, um vilão, o que a gente puder trazer de engraçado, se ele às vezes está indo matar uma pessoa, mas o isqueiro não acende e a gente vai, a gente se apoia nisso, né Paulo? O que dá para jogar para a comédia, a gente joga, nisso o Paulo é professor. Nem sei se é correto, mas tem alguns diretores, alguns autores que ficam meio brunqueados, porque eu tenho essa mania de querer fazer comédia, e eu me lembro quando eu fiz uma novela do Silvio de Abreu, a próxima vítima era o detetive, então era o detetive Olavo, aí eu pus uma capa assim, aí o Silvio de Abreu que escrevia, ele escrevia assim, Paulo, por favor, não é comédia, ele escreve porque tinha que ser sério o detetive, e eu com uma capa, o detetive brasileiro não usa capa, mas eu estava imitando o Peter Falk, ele é um ator que fazia Columbus, e que perguntaram para ele assim, como é que é a sua maior preocupação quando você faz um personagem, qual é? Ele falou assim, disfarçar que eu tenho um olho de vidro. Todo o trabalho de ator dele era disfarçar que ele tinha um olho de vidro. Genial, né? Mas o Silvio de Abreu não gostava, ficava com medo que saísse do eixo. E você conseguiu seguir? Sério? Se puder, eu boto comédia. Mas eu estou vendo ali que nós temos que falar sobre o audiovisual no Brasil. É isso aí, é isso aí. Porque se a arte para vocês é profissão, ela também tem uma função social muito importante. E aí eu queria saber, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, qual é a importância então desse trabalho audiovisual para a sociedade, ainda mais nesse momento de desvalorização da cultura que a gente está passando? Eu acho que a gente tem, esse assunto é muito importante, porque a gente está enfrentando um governo que vendeu uma ideia de que as artes são supérfluas, são desnecessárias. E aí veio uma pandemia que as pessoas ficaram presas em casa e o que faz a gente suportar a pressão do dia a dia, o perigo do dia a dia, a pandemia, a gente estava com perigo de morrer, de perder pessoas queridas e o que fez a gente suportar essa pandemia foi que a gente estava em casa mas tinha filmes maravilhosos para ver, músicas para ouvir, tinha livros incríveis para ler. Então, a arte é aquilo que alimenta a nossa vida, é matéria básica. A arte é um item de primeira necessidade. Todos os países do mundo que têm um sistema de arte desenvolvido têm um apoio às artes, porque a educação e as artes têm que ser sempre apoiadas, têm que ser sempre fomentadas. Existem leis em todos os países sérios do mundo, na Europa, em todos os países, existem leis que fomentam as artes, apoiam os grupos de teatro, apoiam o cinema, apoiam todos os tipos de exposições, museus, porque a gente acredita que a arte e a educação formam um povo mais consciente, um povo mais crítico, um povo mais culto. Então, a gente viveu essa confusão, essa besteira que esse governo vendeu de que a lei, a lei Rouanet, por exemplo, era uma mamata. A lei Rouanet, as pessoas têm que saber em casa, ela traz um investimento privado e também um investimento público para a cultura e quando a gente contrata uma peça pela lei Rouanet ou um filme, a gente contrata centenas de pessoas. O audiovisual e as artes no Brasil contratam mais de 3, 4, 5% do PIB brasileiro é gerado pela cultura. E toda vez que você investe dinheiro público ou privado na cultura, depois ele devolve para a sociedade quase em dobro, porque aí vende ingressos, vende pipoca, vende estacionamento e funciona o shopping com os cinemas e funciona o teatro e funciona o circo e funciona o museu. Então, todo o dinheiro que vai para a cultura devolve para a sociedade em dobro, não só em cultura, em conhecimento, em crítica, em amadurecimento, em informação, mas devolve economia também. Quando você vê um artista fazendo um show no palco, você tem que pensar que tem centenas de pessoas que trabalharam para montar aquele palco, para varrer aquele palco, para ligar a luz, para trazer alimentação, para fazer o transporte de todo mundo. Então, é uma área da economia que emprega uma quantidade impressionante de pessoas e devolve riqueza para dentro da economia. Então, a gente está desconstruindo essa ideia, mostrando quanto a cultura é um fator importante. O que diferencia o Brasil da Argentina, do Uruguai, do Chile? É a nossa cultura, é a nossa música, é a nossa história, é a nossa tradição, são os nossos livros, nossos escritores. Então, o que forma a nossa identidade, a identidade de um país, é a cultura. Então, ela tem sempre que ser incentivada e quando a cultura é incentivada, o país inteiro cresce e a economia cresce. Essa falsa dicotomia que tentaram vender e a gente precisa desconstruir. Todo o dinheiro que é investido na cultura volta para a sociedade duplicado. Acho que isso que o Caio está falando é perfeito, é isso. Nós estamos aqui com umas 50 pessoas aqui. Quando a gente desce no café da manhã do hotel, eu olho, tem 50 pessoas da nossa equipe trabalhando aqui, consumindo, tem o motorista, tem o advogado, tem o contador, tem o cinema, tem esse poder. Além do que, retrata a autoestima de um povo, está muito ligado com, tem uma coisa que é um poder suave, um poder macio, que é a arte, a cultura. os Estados Unidos como nação se fez em cima do cinema. Eles sabiam que onde fossem os filmes americanos iriam os produtos americanos, nas calças, jeans, hambúrgueres, tudo isso que é uma coisa da cultura. E é isso, essa bobagem que pegou, porque as pessoas, nós estamos num momento de grande irracionalidade, as pessoas negam vacina, as pessoas negam, está tudo errado, está tudo muito confuso. E uma das confusões é essa, querer desprestigiar uma coisa que o país tem de melhor, que é a sua arte, a sua cultura. Ontem, Gilberto Gil fez 80 anos. Quer dizer, tinha que ter manifestações do governo falando, pô, esse é o cara, olha, Gilberto Gil, olha que coisa bonita um país ter um músico com 80 anos que tenha uma dimensão mundial. Não, não se fala nada, se for falar alguma coisa, provavelmente eles vão falar mal do Gilberto Gil. Mas, enfim, eu acho que o audiovisual precisa de estrutura, precisa de fomento. E a Lei Rouanet é algo que tem uma prestação de contas, gente, é impressionante. Eu co-produzi filmes, então, cada nota fiscal, são 25 mil notas, aquela que foi, tem algumas que apagam, depois volta na prestação de contas porque apagou a nota, ela desaparece, né? Enfim, é uma atividade muito necessária para o país, o cinema, o audiovisual, e emprega, né? Emprega muita gente, diretamente e indiretamente, não dá para aquilatar, né? E o que o Caio estava dizendo, cada real investido volta a dois, e outras atividades também são subvencionadas no país. Então, isso é nossa, a indústria automobilística, a agropecuária também recebe dinheiro público, né? O combustível, o agronegócio, todos os setores fundamentais da economia são subsidiados, então, criou-se uma falsa narrativa de que os atores recebiam dinheiro público numa maior... Não, os atores recebem dinheiro para trabalhar muito. Eu entrei num estúdio com nove anos de idade e nunca mais saía, a gente trabalha a três turnos. O Paulo, outro dia, chegou para filmar, ele estava filmando desde as sete da manhã na Globo, filmou até as oito da noite, pegou uma moto, atravessou a cidade, começou a filmar e foi até de madrugada. Então, a gente, às vezes, trabalha 13, 14, 15 horas, sabe? Dividido em vários trabalhos, porque a cultura é a identidade do país. Imagina se a gente só assistisse filmes gringos, se a gente ligasse a TV, fosse no cinema, só tivesse filme americano. Imagina o prazer da gente assistir um alto da Compadecida, no central do Brasil, ou quando a gente vê a nossa realidade da violência policial registrada em filmes como Alemão, Tropa de Elite. É uma identificação enorme, é um debate no país, a gente ganha consciência crítica, é a construção da nossa identidade com o povo, a cultura, a arte, a nossa literatura, a nossa música. Então, a gente nunca vai abrir mão disso e nunca aceitar essa festa de que a gente é privilegiado. A gente não é privilegiado, nós somos trabalhadores da cultura, igual a todo mundo, a gente precisa de respeito, de subsídio, igual a todos os setores da economia. Cultura não é gasto, é investimento. A gente precisa entender isso para ontem, o nosso povo precisa entender isso para ontem, eu acho que a participação de vocês aqui hoje com certeza serviu para esclarecer isso para muita gente, para reforçar isso, que a gente fala muito aqui no programa sobre isso, sempre que a gente fala de cultura, a gente reforça a importância que a cultura tem para um povo e a gente está falando aqui do povo brasileiro e o povo brasileiro precisa entender isso. Então, muito obrigada para a presença de vocês aqui hoje, a vontade é ficar amanhã inteiro conversando, mas tem um filme para se gravar. É isso. Dá licença. Muito obrigada. E vocês aí de casa não saiam daí. Muito obrigado, gente. Nós temos a participação do público, Michele? Fala para a gente aqui, não está... Nós não recebemos aqui a nossa participação, Aloysson Costa de Betim está assistindo o programa, está elogiando aqui o programa, está elogiando nossos convidados especialíssimos aqui, a gente não tem como não elogiar, muito obrigada, muito obrigada pela participação do pessoal de casa, a gente sempre gosta muito de receber. E para ele a gente volta para lançar o filme. Isso aí. E acabando as gravações fica o convite para vocês experimentarem a receita do Bora Rangar porque no próximo bloco tem Bora Rangar com o chefe Arthur Veloso que hoje está fazendo canjiquinha doce, não tem como perder, né? Eu vou ali em outro estúdio pegar a canjiquinha do caminho para a gravação. É isso aí. Então a gente vai para um rápido intervalo e você não sai daí que na volta tem ele, chefe Arthur Veloso no Bora Rangar.